Fala, meus amigos! Começando mais um vídeo aqui no Místico Podcast e eu vou trazer para vocês hoje previsões inéditas da querida vidente Bianca Sensitiva. Ela impactou a todos com suas revelações e eu peço que assistam até o final. O canal dela vai ficar na descrição e roda aí! Uma casa de shows tendo uma explosão na cozinha e deixando pessoas feridas, desencarnadas na área do bar. Uma casa de shows tendo uma explosão na cozinha, deixando feridos e desencarnados. No interior do estado do Ceará. O espiritual traz também um homem invadindo, um homem invadindo uma creche por vingança em São Paulo. Um homem invadindo uma creche por vingança em São Paulo. Ele não está indo atrás dos alunos, não é com os alunos. É com algum professor. Uma vingança dentro de uma escola acontecendo em São Paulo. Uma vingança dentro de São Paulo acontecendo aí uma tragédia. O espiritual fala... Sobre a morte de um estilista famoso. Um estilista muito famoso. Esse estilista fez muito sucesso nos anos 80 e 90. Um estilista muito famoso, muito conhecido, desencarnando. Em Copacabana, na praia de Copacabana. Uma chacina na praia de Copacabana. Uma chacina na praia de Copacabana. E vai ter uma criança no meio. Ai, meu Deus. Tem uma criança no meio dessa chacina. Eu vejo um quiosque beira-mar em Copacabana e uma chacina. Um integrante do Chaves, um integrante que fez muito sucesso no Chaves, vindo ao desencarne. Um integrante que fez muito sucesso no Chaves, vindo ao desencarne. O espiritual mostra um desencarne aí de um dos participantes, de um dos atores do seriado Chaves. E esse desencarne, o espiritual diz que vem sendo encaminhado até um ciclo em novembro desse ano. Tá? Uma explosão muito grande com depósito de gás na cidade de Campinas. Vai afetar um quarteirão de pessoas. Vai ter pessoas que vão ter que desocupar até a casa delas. Uma explosão em Campinas com depósito de gás vai fazer com que muitas pessoas tenham que deixar a sua casa. Essa explosão será na madrugada, o espiritual diz. O espiritual me mostrou o rosto do Alexandre Correia, o marido da Ana Hickman, o ex-marido da Ana Hickman. O Alexandre Correia precisa cuidar muito, prestar muita atenção ao seu redor. Cuidado com a rua, tem alguém te perseguindo. Tem alguém com espírito de vingança, alguém próximo a você. Tem uma demanda muito grande em cima da sua vida. Alexandre Correia, cuidado, perigo. Acidentes, até você mesmo, num momento de desequilíbrio, querer fazer algo contra você mesmo. Contra a sua própria vida, tá? O espiritual fala muito isso. Me mostra também, me mostra também, uma infecção muito grave vindo, uma infecção muito grave vindo, afetando os ouvidos, afetando os ouvidos, os ouvidos dos animais, os ouvidos dos cachorros, dos gatos, tá? Isso vai trazer muito desespero a muita gente, tá? Porque vai afetar muito os animais de estimação. Uma doença muito grave, afetando os animais, os cachorros e os gatos, os animais de estimação. Muita gente vai sofrer, porque vai vir uma doença pandêmica animal, onde muita gente vai ter que sacrificar o seu animal de estimação. Ai meu Deus, muita gente vai ter que sacrificar o seu animal de estimação. Vem uma fase muito difícil, com muitas perdas e prejuízos em Brasília. Em Brasília vai ter três desencarnes no mundo da política, muito importante. E serão pessoas que serão atacadas por arma de fogo. Três candidatos, três pessoas da política de Brasília, sendo atacadas por arma de fogo. Essas três pessoas, uma pessoa é muito jovem. Muitas pessoas... Um grave acidente fora do país com um Boeing. Um Boeing, um avião. Vindo de fora do país, uma tragédia acontecendo. Vai ter alguns brasileiros dentro desse avião. É por esses dias... Um avião vindo de fora do país. Ele não vai conseguir chegar no seu destino final. Vai ter uma tragédia e vai ter alguns brasileiros dentro. Vai ser uma comoção nacional, uma comoção mundial. Vai ser muito grande. E ainda reforço sobre um acontecimento com o voo da Azul. Uma tragédia envolvendo um voo da Azul também. Um voo da Azul, infelizmente, no Brasil, que irá para o Nordeste. É um voo que vai sair de Campinas. E ele vai ter destino ao Nordeste, indo para o Nordeste do país. E ele, infelizmente, não chega ao seu destino final também. Isso está muito próximo a acontecer. Gratidão, gente, a todos vocês que estão na minha live. Vocês sempre estão por aqui. Voltei às lives, gente. Vou estar todos os dias agora aqui com vocês nas lives. Continuando as nossas previsões. Vai ter um desencarne de um personal trainer. Um desencarne de um personal famoso. De um personal famoso dentro da academia. Dentro da academia vai vir o desencarne dele. O encerramento de ciclo dele vai ser dentro da academia. O espiritual fala dessa forma. Eu vejo também, na Suíça, uma grande contaminação com produtos que foram exportados até. Uma grande contaminação na Suíça com chocolate e queijo. E até mesmo com produtos que foram exportados. Uma grande contaminação. Uma grande contaminação. Outra coisa envolvendo contaminação. Uma marca de vinhos. Uma marca de vinhos. Uma marca de vinhos causando uma grande contaminação. Inclusive deixando sequelas gravíssimas. Algum consumidor. Algum consumidor tendo assim uma sequela gravíssima. Devido a uma marca de vinhos. Sabe aquela marca de tomate Fugini? Gente, quem conhece aquela marca de tomate Fugini? Aquela marca de tomate Fugini vai vir uma grande decepção a muitos clientes da marca. Vai ser descoberto algo tão nojento sobre a fabricação dos produtos. Quem usa essa marca, procura outra marca, gente. Porque a espiritualidade mostra que está vindo algo de contaminação bem sujo. E essa marca tem alguma coisa ligada aos funcionários dela também. Que vai vir à tona com grande polêmica. Assunto de fechamento, encerramentos de ciclo. Eu vejo que vai ser retirada inclusive do mercado essa marca. Vai vir uma grande coisa aí que vai tirar até vai encerrar essa marca do comércio. O espiritual fala sobre novos caminhos que chegam para o universo trazendo novas oportunidades. Vai ter alguns caminhos positivos e alguns caminhos negativos. Outras coisas, gente, outras previsões que eu quero falar é sobre a descoberta. Vai vir aí, vai ser retirado com uma grande investigação. Vai vir uma grande investigação em cima disso. E vai ser descoberto uma grande casa de apostas. Uma grande casa de apostas que muitas pessoas perderam a vida. Por causa de dívidas. Vai ser descoberto um esquema muito grande ligado a casa de apostas. A jogos, a situações ilícitas. Pessoas que perderam a vida por dívidas. Vai ser descoberto um cemitério clandestino de pessoas que perderam a vida por dívidas. Por coisas de casas de apostas, jogos. Pessoas até mesmo que entraram em desespero, tá, gente? E acabaram se afundando. E acabaram não tendo como pagar essas dívidas. E pagaram com a vida, tá? O espiritual diz que vai ser um grande esquema derrubado, tá? Então, é uma grande previsão que vem à tona aí, tá? Sobre isso daí. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, tá, gente? Fora a dengue, a chikungunya e a zika, tá? Esses três mosquitos, tá? Vai ter a mutação de um quarto mosquito, tá? De um quarto mosquito que esse ano vai ser descoberto, tá? Esse quarto mosquito vai causar muita morte, principalmente no estado de São Paulo, tá? Muita gente vai morrer no estado de São Paulo com uma pandemia achando que é dengue. Mas não é dengue, é uma mutação de um novo mosquito, tá? É um novo mosquito, tá? Um novo mosquito que vem aí, infelizmente, não é dengue, tá? É uma mutação que vai tirar e vai desencarnar muita gente. E a hora que eles perceberem que eles estão até mesmo perdendo pessoas e que vai ter alguma coisa estranha, que eles vão descobrir que na verdade é um quarto mosquito, é a mutação de um novo mosquito e não é a dengue, tá? Não é a dengue. A dengue, ela tá aí, tá? Mas já tem um outro mosquito picando aí o povo, tá? Já tem uma nova contaminação vindo aí de um mosquito também, tá? E isso logo, logo vai ser falado. Isso logo, logo vai ser descoberto. Algumas pessoas, só que algumas pessoas, infelizmente, vai perder a sua vida. Gostou do vídeo? Então deixa a sua opinião que é sempre muito importante. Inscreva-se em nosso canal. Visite o canal da nossa querida parceira, o link está na descrição. E até a próxima.